Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Esse é o primeiro voo da FAB que está saindo de Jerusalém, trazendo os brasileiros que estavam em Israel para o Brasil. Além desse voo, serão realizados outros seis voos para trazer os brasileiros que estão na França de Gaza, na Palestina e também em Israel. Como é de conhecimento, o presidente Lula determinou que os aviões da FAB fossem até Israel para repatriar os brasileiros que estão no meio do conflito com Hamas. Além disso, o governo Lula montou uma operação para tirar 25 brasileiros que estão na França de Gaza. Esses brasileiros serão transportados de ônibus até o Egito para, do Egito, voltar ao Brasil. O governo Lula tem trabalhado para trazer para o Brasil todos os brasileiros que estejam nessa área de conflito. Como é bom ter um presidente de verdade que se preocupa com o povo brasileiro, aonde quer que ele esteja. Faz o L, porque agora é Lula presidente.